Que beleza, eu vou dar um lego, sendo mais um vídeo de Life is Strange Before the Storm Então vamos continuar A gente virava um novo mundo Vamos continuar aqui Espero que o jogo não tenha salvado Eu fechei ele A gente tava no lixão Tentando consertar a caminhonete Enfim, não sei direito como funciona o sistema Não sei direito como funciona o sistema de save points Vamos ver se Salvou onde a gente parou Ah ok Salvou aqui A gente tem que colocar o cantor de novo então Boneco que a gente conseguiu né Você pode ficar aqui, mas eu tenho que escolher os tombs Ok? Boa conversa É só você e eu, você pequeno estranho Muito difícil boneco, meu Deus Deve estar estragado né Foi jogado no lixo While an escape hatch could be nice I should probably cover over this massive hole Eu já vi isso no episódio anterior né Um buraco ali a gente tem que tampar Provavelmente é uma boa ideia de cover over this with something Vou usar um buraco como Como série alternativa né Tá, vamo Ah, a gente tem que achar uma lâmpada né A gente tem que achar uma lâmpada né Tem necessidade disso mesmo Só se a gente Tiver aqui a noite né Let's see what else this trash heap has to offer É, nada de meio inútil Quer dizer, não é prioridade, é um carro você ter a A lâmpada ali Ok galera, enfim, vamo continuar aqui Tem que achar a lâmpada né A gente já viu essa placa né Max e eu costumamos ir lá todo o tempo Pacific Steve Eu acho que ela se abriu Mas Quem sabe Eu não sei se eu vou rodar uma dessas novamente É, se eu não vai não Eu não sei se é um ônibus Não sei se é um ônibus normal né Um ônibus fritado Ah, aqui é uma lâmpada Ok I always wanted a pet snake Instead, I got David Fuck everything Tá, acontece, mas Por que que você falou sobre cobras? Isso aqui é um negócio de cobra? You might not work Then again I hardly ever work Existe cobra de estimação aliás Isso é uma porta de caminhão? O que que é isso? O que que essa lâmpada tava fazendo aí? Começa a ver né É Tem como vir pra esse lado? Não Dá a volta Nossa, que sorte Exatamente pro lugar certo né Enfim, vamos colocar a lâmpada Que bizarro A gente consegue ver a Chloe aqui Eu pensei que a gente fosse a Chloe É É É Isso é estranho É E aí? E aí mãe? E aí o homem? Vamos Vamos Consertar aqui Visão de câmera meio bizarra A câmera... A lâmpada vermelha Aí sim né É Eu vejo a luz E é incrível Tá Luz vermelha chavosa Vamos ver que mais a gente precisa Não precisa de nada né Ah tem um pau Ah entendi Cada coisa que a gente tá olhando é um erro né Tem que cobrir isso 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 Não pera Tá tem que cobrir o chão Tem que cobrir o... O banco Não tem realmente cobrir o chão né O banco talvez se a gente incomode Mas... Mas por... mas... Pô a gente não vai sentar ali naquele banco Será que vai... Entrar? Talvez por causa disso O banco não tem... Não vai ter nada aí de baixo Puro isso Ah! a gente vai subir olha a coisa não faz academia tem que fazer gambiarra não parou em fogo mas tá bonito esse fogo hein sim que é fogo horrível e tal mas é bonito hein fogo é bonito formal tá adoro a expressão que ela faz quando a gente tivesse realmente expressão do problema tesouro enterrado ou cemitério será que aparece uma cruz vamos colocar tesouro enterrado porque a gente está num barco né um barco pirata talvez provavelmente um barco fecheiruba tudo bem pirata radical boludo ai sim nossa um pirata radical ah legal a gente fez um mapa do tesouro é bem útil caso ah entendi a gente subiu aqui a gente não precisava subir aqui por isso que eu consegui o segredo é vamos escalar mais a gente consegue o rádio está tocando no barco se o rádio estiver tocando no barco até desde que foi jogado fora sei lá tem bastante bateria esse barco não sei o barco do seu ponto mais alto legal eu não acredito que a rachel set that fire eu não acho que ela tinha pensado mas eu também não acho que ela tinha pensado que ela não sei se foi não acho que tinha sido de propósito que ela começou fogo né fala sério não tem mais nada aqui em cima não né parking ai não não vamos só continuar de boa nossa aventura é tudo bom é tudo divertido e jogos até que esse cara enslava todos é tudo divertido e jogos não 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 é não é é é é é Eu sei um fogo que não precisa de fogo. Eu ainda não quero ir embora. Ok. Fiz um loop ali para o ar. É, caindo de golfe. Ou... Ou... algo. Ah, eu vou usar esse tapete. Eu deveria ter olhado antes, não prestei atenção. Revista suja? Estou bem certeza que isso não é o que a Rachel significou quando ela falou sobre ir para a L.A. para ser uma modelo. E, novamente, provavelmente não é o que essa pessoa significou. A gente tem alguma coisa escrita. Diversão com a Candy. Estou ligado. Bem, acho que a gente tem tudo para consertar o carro. Não vai precisando de esta água. E aí, Chloe. Agora consertar as paradas. Não temos que consertar isso. Nós vamos consertar o banco. De uma maneira pirata. Vamos consertar o chão com o tapete. Tapete de golfe. Não sei qual é a necessidade disso, mas... Aparentemente, a gente não pode deixar... O vento entrar por baixo. Essa coisa parece que tem um carro de compra. Provavelmente conduz como uma também. Isso é, se nunca conduz. O que parece questionável. Mas, ainda... É... Tem uma palavra... É... Tem coisa que está ficando com a... E... Não sei... É... Tá... O que isso... É... É... Você olha de novo algo? É... É... Tão... É... 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 Isso... É... E, Frank? Ei, tá tudo bem? O celular é descartável. Eu vou perguntar, tá tudo bem. N-Bunny, tá descartando a placa. Sério, Chloe? Dentro do carro ela vai transformar. Bem ótimo. Grafite. Grafite dentro do carro. Pelo que eu lembro do Life Strange 1, tinha um Illuminati dentro do carro dela. Místico assustador. Místico seria o Illuminati, né? Então, vamos colocar o assustador. Sentimento sobre rodas. You're about to die. Well, nice. Seis apestes a morrer. Ótimo, né? É, Illuminati. É, ligar? Seis apestes a morrer. Seis apestes a morrer. Seis apestes a morrer. Seis apestes a morrer. Caramba. Essa buzina foi alta, hein? A gente tava lá longe. Tipo, o pássaro. Né? Vamos ver o cantor de novo. Que diabete? Como é que isso? Pera, o garfite fica. Eu vou te dar o carro. O que nós temos aqui? Um burro. Vamos usar aqui o bini, né? O poder do... O poder da bini. Não sei se vocês conhecem o item. Profeira usar ou não? Tá. Fixing the truck was hard work. Time to kick back and light up when I'm done looking around. Tá bom, vai. Dentro do carro! Ok, vai. Ataque já era aberto pelo menos. Ah, tá. Tchau. 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 Tchau.